Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A fiscalização da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, vai acompanhar durante o segundo turno das eleições, no dia 28 de outubro, o funcionamento das redes utilizadas na transmissão dos dados das urnas eletrônicas para os sistemas do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. De acordo com a Anatel, a fiscalização realizada no primeiro turno não registrou nenhuma ocorrência e um alerta para quem espalha fake news às notícias falsas. Quem divulgar boatos sobre a segurança das urnas pode ser investigado. Com o quarto maior eleitorado do mundo, o Brasil tem 147 milhões de eleitores. O Tribunal Superior Eleitoral fez um balanço da votação e destacou que o primeiro turno das eleições de 2018 transcorreu com a normalidade esperada. Tendo a justiça eleitoral cumprido o seu papel, realizado o trabalho para o qual se preparou ao longo de todo esse ano, com o zelo dos seus servidores e a entregar ao povo brasileiro um resultado célere, ágil e dentro da mais absoluta normalidade. Pela primeira vez, uma missão de observadores da Organização dos Estados Americanos, OEA, acompanhou as eleições no Brasil. É a primeira vez que temos a oportunidade de observar umas eleições em que o voto eletrônico se aplica à escala universal. Não encontramos, até este momento, nenhum aspecto que nos genere uma dúvida sobre a possibilidade de vulnerar o sistema eletrônico de voto que tem o Brasil. Para garantir a tranquilidade das eleições, foram mobilizados em todo o território nacional um efetivo de 330 mil policiais federais e militares. De sexta-feira até domingo, foram registrados 1.848 ocorrências, o que resultou em cerca de 500 detenções. Nas investigações que a Polícia Federal realizou, foram instaurados 51 inquéritos e 389 pessoas foram conduzidas para prestar depoimento e 160 pessoas foram apreendidas. Nós não tivemos, senhores observadores e imprensa aqui presentes, autoridades, nenhum conflito grave verificado em todo o território nacional. Não ocorreram mortes frutos de conflito e de disputas. Nós não tivemos nenhum acontecimento de gravidade. Essas ocorrências que eu me referi aqui, elas são boca de urna, elas são desobediência. É questão de muitas vezes, enfim, coisas de baixíssimo impacto e que de maneira nenhuma desmereceram o clima de absoluta tranquilidade e de respeito à vontade do eleitor, que se verificou em todo o território nacional. E a Justiça está de olho em quem espalha as fake news, as notícias falsas. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, garantiu que não há possibilidade de fraude no sistema eletrônico de votação. E quem espalhar boatos sobre a segurança das urnas será investigado. Aqueles que tentaram descaracterizar, desmoralizar ou tentar induzir a possibilidade de fraude do sistema foram investigados ou estão sendo investigados. Serão denunciados e serão punidos. E nós não encontramos, pelo menos até o presente momento, nenhum indicador de que esses fake news que viralizaram têm ele qualquer base fática ou real. Portanto, depois de duas décadas e uma vez mais, o sistema eletrônico adotado pelo Brasil mostra e demonstra a sua rigidez, a sua capacidade de traduzir fielmente, senhora ministra, senhores ministros aqui presentes, a vontade do povo brasileiro. Dados divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, mostram que o acesso a serviços de internet banda larga registrou uma alta de 8,63% até agosto no acumulado dos últimos 12 meses. No mês, 30 milhões e 540 mil contratos estavam ativos. Principal forma de transmissão de dados de banda larga no país, os contratos com empresas de telefonia fixa representam 41% do mercado. Em segundo, vem o serviço oferecido pelas TVs por assinatura com 30% dos acessos. Com exceção de Roraima, a expansão no número dos contratos foi constatada em 25 unidades da federação. Estamos no outubro rosa. A campanha que começou na década de 90 quer estimular a população no controle do câncer de mama, o segundo tipo mais comum entre as mulheres. E para aquelas que estão enfrentando o problema, uma série de direitos garantidos em lei traz mais tranquilidade para encarar o tratamento. Raíssa Lopes explica. Lívia tinha 32 anos e estava planejando a segunda gravidez quando sentiu uma rigidez no seio. Procurou um médico e veio o diagnóstico, câncer de mama. Já estava com 8 centímetros, um tamanho já bastante grande para a mama, mas não havia metástase. Para tratar o câncer, Lívia precisou de cirurgias, sessões de quimioterapia e radioterapia, medicamentos e ajuda extra em casa. Um peso no orçamento. Ela conseguiu o afastamento do emprego durante o tratamento, deu entrada no auxílio doença pela Previdência Social e pode sacar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Além de todos esses benefícios, as pessoas diagnosticadas com câncer também têm direito ao saque do PIS-PASEP, isenção de imposto de renda, aposentadoria por invalidez em alguns casos e se houver impossibilidade de realizar as atividades cotidianas, um adicional para custeio de acompanhante. Um outro benefício, no caso de sequela, a pessoa com deficiência tem direito, por exemplo, à aquisição de veículos com isenção de PI, isso tem uma redução no custo desse veículo. Então, esse é um benefício, caso haja uma sequela para o trabalhador que tenha a neoplasia maligna. Então, isso é um benefício. Outro benefício é o benefício assistencial, conhecido popularmente por LOAS, que é o benefício pago aos idosos acima de 67 anos ou à pessoa com invalidez, desde que a família tenha uma renda per capita inferior a 25% do salário mínimo. Somente no ano passado, o câncer de mama causou o afastamento de 21 mil mulheres do trabalho e, segundo o Instituto Nacional de Câncer, em 2018, quase 60 mil novos casos devem ser detectados. Este é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil. Perde apenas para o de pele. Quanto antes for identificado, maiores são as chances de cura. Por isso, é importante conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença, que é o que pretende a campanha Outubro Rosa. Considerando que a constatação da doença na fase inicial é um fato extremamente importante para a cura para que a solução aconteça, a campanha de prevenção é de extrema importância para que as mulheres se conscientizem da necessidade de fazer o autoexame, de fazer a mamografia, enfim, de buscar conhecer o seu corpo e evitar para que possa constatar a doença nas fases iniciais, porque isso, com certeza, vai implicar num tratamento mais efetivo. Independente da idade, tem que fazer o autoexame, fazer os exames de imagem também, porque o meu autoexame eu não conseguia sentir. A minha médica ginecologista, na época, também não sentiu pelo toque. Então, é importante manter essa rotina de cuidados, independente da idade, principalmente isso. Quarta-feira, começa mais uma fase de cadastramento das empresas no sistema do E-Social. Dessa vez, a inclusão das informações no sistema é para empresas com faturamento inferior a R$ 78 milhões. Quem explica para a gente é a repórter Daniele Popov. Boa tarde, Daniele. Oi, Alessandra. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Vamos falar, então, do E-Social, que é esse sistema que reúne informações dos trabalhadores brasileiros, dos trabalhadores contratados. Essas informações devem ser repassadas pelas empresas. Esses dados têm que ser repassados ao governo federal. Então, na próxima quarta-feira, dia 10, começa a próxima etapa para as empresas que recebem menos, que têm um faturamento inferior a R$ 78 milhões. E, no geral, essas etapas funcionam da seguinte forma. São quatro etapas. A primeira é o cadastro do empregador e o envio de tabelas. A segunda são os dados dos trabalhadores e os seus vínculos com as empresas. A terceira fase, informações sobre folha de pagamento. E a quarta fase são dados relativos à segurança e saúde do trabalhador. Mas, no caso dessas empresas que recebem menos, que têm faturamento inferior a R$ 78 milhões, essas empresas têm que cumprir essa primeira etapa que eu citei, que é o cadastro do empregador e o envio de tabelas. O Ministério do Trabalho informa que o não envio dessas informações pode gerar penalidades para as empresas e também o atraso nos recolhimentos relativos aos trabalhadores. Alessandra, eu volto com você. Obrigada, Daniela, pelas informações. Um bom trabalho para você. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí. É o 619-9359-5084. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Acesse também o nosso site da NBR. 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 Acesse também o nosso site da NBR.